Nossa, peraí, a mulher fala assim? Peraí, deixa eu ouvir Me perdi aqui, desculpe Pô, mas daí fica bem difícil Eu vou ficar boiola o filme inteiro Será que esse filme está sendo sabotado pela nossa sociedade? Será? Eu não duvido, tá? Porque estamos aqui falando de um filme de três super heroínas Mas com a força do meu coração e das minhas esperanças Que são as últimas que morrem Eu torço pra que esse filme supere todos os obstáculos Assim como o Barbie fez E a gente consiga mostrar o poder das mulheres super heroínas Perguntei lá no Twitter Galera, vocês estão sentindo que talvez o filme The Marvel Está sendo meio sabonetado por aí? Sabonetado é sabotado, né? Mas a gente fala sabonetado porque é mais divertido Você sente que está sendo sabonetado? É óbvio, velho A galera falou que sim Aí tem ainda o rolê das greves e tudo mais Eu disse, bom, basta nós sapatonas Enaltecer um filme de três mulheres super heroínas Já que a sociedade não faz isso E é um ponto que pega, gente Porque quando a gente fala de heróis Sempre veio a figura masculina Atrelado à figura masculina Então quando saiu Capitão Marvel A onda de hate que veio com o filme Foi desproporcional E a gente sabe o motivo de todo esse hate A gente sempre sabe, né? Inclusive, eu queria falar pra vocês Que geralmente quando eu trago vídeos de super heróis Aqui no canal Por mais que eu ame E sou completamente apaixonada O YouTube sempre me saboneta Porque, infelizmente, o nicho de super heróis no YouTube Ele é quase que exclusivamente reservado pra youtubers homens É verdade Então, se você tá vendo esse vídeo E você caiu aqui nesse vídeo E você é inscrito aqui no canal Você não esquece de deixar muitos comentários Deixa mais de um comentário Compartilha muito esse vídeo E não esquece de deixar o like Porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo E como eu falei pra vocês Eu tô vendo muitos vídeos negativos atrelados À divulgação do filme The Marvels E a gente sabe que é quase que exclusivamente Porque é um filme de mulheres Aí resta nós, sapatonas, vir aqui boiolar E mostrar que unidas a gente faz a força Vamos fazer esse filme estourar, tá? Let's go, lesbians! Let's go! Eu acredito no potencial da gente Vamos lá, mulheres! Vamos assistir no cinema? Vamos fazer uns reviews bacanas aqui no YouTube? Por favorzinho! Vamos, galera, mulheres! Não esquece de compartilhar muito esse vídeo De verdade Eu sou sempre sabonetada quando eu trago super heróis Ou super heroína aqui Então compartilha muito esse vídeo, tá? Aí você se inscreve Se você ainda não é inscrito Caiu nesse vídeo? Se inscreve pra dar aquele apoio bacana Você vai curtir muitos vídeos aqui do canal E eu tenho certeza que vocês vão curtir o vídeo de hoje Me segue nas redes sociais, tá? Me segue lá Instagram, TikTok, Twitter E vamos começar esse vídeo Que eu tenho certeza que vocês vão curtir E aí, seus bagunceiros? Tudo certo com vocês? Estou aqui pra enaltecer The Marvels Afinal, são três mulheres maravilhosas Uma adolescente que, inclusive, eu tenho como filha, tá? Pra mim, inclusive Eu já assumi que elas vão ser um casal E a Kamala Khan vai ser a filha adotiva delas Já assumi isso na minha cabeça Só que é um pouco confuso Porque a Carol Danvers Analisando Ela seria muito mais velha que a Monica Ramble Porque a Monica Ramble É filha da Maria Ramble Que todo mundo cogitava que tinha um relacionamento Com a Carol Danvers no primeiro filme Só que a Carol Danvers não envelheceu E a Monica Ramble daí É adulta agora? E as... É errado chipar? Não pode chipar, gente Porque ela pegava a mãe Não pode Isso aqui não é laços de família Isso aqui não é p*** de globo, não Não pode chipar Certo que eu falei? Tudo amizade Aham Tudo amizade Tudo amizade Não podia dar uma namoradinha pra Capitã Marvel, né? Eu queria tanto Poxa, o árago do Capitão América No final de Capitão América Foi ele voltando lá pra ficar com a mulher que ele gostava O que que custa dar também esse arco lindo, maravilhoso Para a nossa querida Capitã Marvel Que tem todas as armas Tem todas as armas Quando ela dá de cabelo curtinho, então Cheiro de couro Todas as armas Eu queria uma Capitã Marvel Sáfica Cannon no MCU, tá? Eu queria Ah, Ana, não existem personagens LGBT no MCU? Tem Os filhos da Wanda É tudo gay, viado Tudo bissexual Os filhos da Wanda Nenhum ali é hétero Aí tem também América Chaves Lésbica Ela é filha de duas mães, inclusive E só por causa dessa cena Que aparece as duas mães dela Essa cena foi proibida em diversos países Eu nunca vou entender É homofobia Tipo Isso Não entra na minha cabeça Mas vamos ser felizes E pensar que talvez o mundo esteja mudando Eu tô tentando desidousar essa p*** E já tô ficando Vamos respirar Então agora Nesse exato momento Você se prepara E você coloca os cintos Que nós vamos surtar Com todos os teasers e trailers Que soltaram Nessa semana Tá? Todo mundo preparado? Tá todo mundo preparado Vamos começar por esse teaserzinho aqui Eu já vi que os efeitos especiais estão do c*** Aí já é um grande ponto Porque ultimamente, né Quem assistiu Homem-Formiga Me doeu um pouco Porque parecia Sharkboy Lava Girl Que triste Vamos lá Captain Marvel Captain Marvel Peraí, quem que é essa aqui? Interrogação, interrogação Quem que é essa lindeza? Quem que é essa? Essa aqui vai ser a vilã? Ah, beleza A gente vai se apaixonar pela vilã também Ela tá com os braceletes Tipo Que a Kamala Khan tem A Kamala Khan tem os braceletes lá Que dá poder pra ela Que é diferente dos quadrinhos Mas a gente não vai entrar nisso Senão eu vou ficar aqui horas Explicando as diferenças do negócio Vamos falar só do MCU Se controla na Julia, deixa Ladozinho nerd de lado Tá, então temos uma linda Grande, gostosa Que vai ser a vilã Que aí fica difícil Fica bem difícil Porque é muito gato Com esse poder emanando aí no braço Olha Deve tomar uma água, hein Nós precisamos de Você, Carol Devers Para salvar o mundo Nossa, peraí A mulher fala assim? Peraí, deixa eu ouvir Me perdi aqui Desculpe Pô, mas daí fica bem difícil Eu vou ficar boiola o filme inteiro There she is Hum, me apaixonei There she is Uau Não, fala Fala assim no meu ouvido de noite Pra te ver Pra te ver Um negócio Se eu não desmaio There she is Gente, eu tô passando mal Você está esquecendo de alguma coisa Ó, e daí nesse momento Que elas vão se beijar Para da Julia Que saco Desculpa É mais forte que eu Sapato é fogo, né Ai, conforme a Carol Devers Luta com ela Ela fica mais poderosa Uau Então, unam as forças Eu acho que é por isso Que os Nerdola Não gostam desse tipo de conteúdo Porque ele é realmente Feito para nós, Áfricas Exatamente Não tem sexualização de mulheres Né Não tem o Chris Evans Sem camisa Então assim É realmente Um conteúdo para nós, Áfricas Como é que eu não ia Enaltecer isso aqui E falar para todo mundo assistir Gente, os efeitos estão do caramba Eu vou comprar meu ingresso agora Tá, esse foi um dos teasers Que soltaram Tipo, há uns três dias atrás Aí tem mais um aqui Que é tipo um teaserzinho Que daí aparece a Kamala Khan Gente, se vocês nunca viram A Kamala Khan Ela é divertidíssima Ela é o máximo Ela é uma fofura Considero como filha Tá E ela é Ai, ela é maravilhosa Kamala Kamala Que passaria se intercambiar os lugares? Por que estás aí no espanhol? Por que estás em espanhol? Não sei Não sei Eu quis assistir esse Porque diz que é o trailer final Que foi vazado Eu não consigo levar o espanhol Sério Desculpa Desculpa Com tua heroína favorita Eu vou ter que assistir esse filme em espanhol também E toda vez que elas vão usar os poderes Elas vão trocar de lugar Entendeu? É meio isso que vai acontecer A Capitã Marvel tá andando pra cima e pra baixo Na nossa sala de estar E agora tá aqui com o gato E a Kamala Khan Pra você que não sabe Ela é muito fã da Capitã Marvel Heroína favorita Tipo, ela quis virar uma heroína Por causa da Capitã Marvel Tá, mas o que eu tô no hype pra assistir É esse trailer que saiu com imagens aí de ultimato Lembrando todo o rolê de ultimato Deixa eu ver se tem legendas Temos legendas? Vamos traduzir Prepare-se Diz que é emocionante isso aqui Tá, foi com essa fala que ele criou os Avengers Avengers Ó, o Thanos Ó, esse momento aqui Foi maravilhoso, tá? Inclusive, tenho duas aqui Que tão nessas cenas A Pepper Potts E a Capitã Marvel De ultimato Não, nada a ver Não combinaria Nada a ver, gente Para Inevitable Inevitable There will always be more Finished my work This is just the beginning Bicha, ela vai querer destruir tudo Ela é destruidora mesmo Ela é a Darben Eu não lembro o que é a Darben Nos quadrinhos Não sei se ela é muito conhecida Google 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 Ah tá, ele é dos soldados Kree Dos Kree Os Kree é os azulzinhos Eles são bem Cinco As vezes E no primeiro filme da Capitã Marvel Os Kree Sequestram a Capitã Marvel Apagam a memória dela Para tentar usar o poder dela Uma sacanagem Muita sacanagem Eu amo Ela, tá É tipo assim Um crushzão, sabe Eu tenho um brinquinho Que nem tu Assim, ó Aqui I love you Só faltou raspar o cabelo Aqui do lado Eles não quiseram Que ela raspasse o cabelo Do lado Isso não ia dar muito Na cara que ela é Uma pessoa Da nossa galera Do nosso time aqui Ia dar muito na cara Eles falaram Não, peraí Vamos prender o cabelinho Ela vai tirar os poderes Da galera Bicha, ela vai ficar Muito louca A Monica Ramble Ninguém faz nada Com a minha Monica Ramble O final Era só o começo E daí ela vai perder os poderes Por isso que ela tá caindo A Kamala Khan Gente, mas os efeitos Batei uma salva de palmas Aqui pro profissional Os efeitos, cara Até que enfim Marvel está voltando, cara Vocês tem como fazer uns efeitos Assim em todos os filmes Pelo amor de Deus Uau Ai meu Deus Eu quero Tem mais um aqui Que é pra nós ver Tem mais um Mais foram lançados Ao longo desses dias Tô suando já Tô dando um suador Tô começando a suar Eu acho que a gente O que tá acontecendo? O que é isso? O que tá acontecendo? Gente, o que tá acontecendo? É a casa da Kamala Khan, tá? Eu não gosto desse nome Meu Deus, os pais da Kamala Khan Estão saindo na porrada Com um bando de alienígenas Olha É sobre isso Ela foi defender o maridão Gente, olha só Ai, daí quando ela usa o poder Elas trocam de lugar Que nem a gente tinha olhado Então ela não pode usar o poder Ai, daí fica uma situação bem complicada Ó Gente, pensa a situação Gente, a Kamala Khan é só uma criança É uma adolescente E ela vai estar, tipo Entre galáxias Meu senhor O Nick Fury E ela tá mandando muito bem E o melhor de tudo É ela lutando de All Star É o que eu mais amo, tá? Ela de All Star me pega Ai, eu quero muito assistir Ai, eu não quero desculpa Eu não quero desculpa Eu quero todo mundo Que acompanha esse canal Indo assistir Capitã Marvel É a nossa missão, entendeu? Se a gente não fizer por nós O que é que vai fazer? E se eu fizer sorteio de ingresso Numa live? Que demais Pode rolar Mas daí como é que eu vou fazer? Porque daí depende de onde a pessoa mora Eu não sei Me deem ideias Me deem ideias Eu quero fazer todo mundo assistir esse filme Por favor, me deem ideias, tá? Tá bom E se você também é gay como eu E assiste esse tipo de filme Ficando boiola o tempo inteiro Por mulheres caindo na porrada I love you Deixa o seu like Porque isso é inevitável Mais inevitável que o Thanos Piadinha de nerd Se vocês gostaram desse vídeo Não esquece de deixar aqui nos comentários Deixa o like Compartilha esse vídeo E é claro Não esquece de me seguir nas redes sociais Um beijo bem grande meus amores A gente se vê no próximo vídeo E bye bye Tchau 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 Tchau